A informação consta de um comunicado de imprensa, divulgado esta segunda-feira pelo Banco de Moçambique. Segundo o Banco Central, a publicação das sanções visa prevenir situações similares e garantir a transparência na gestão das instituições de crédito e sociedades financeiras, e bem assim a proteção dos interesses dos depositantes, investidores e outros credores e a salvaguarda das condições normais de funcionamento do mercado monetário, financeiro e cambial. Assim sendo, os implicados são os seguintes. Pracax Adra Ratilal, com uma multa de 500 mil e 3 anos de inibição ao exercício de cargos sociais e funções de gestão em instituições de crédito e sociedades, Ibrahimo Abdul Karimo Isufo Ibrahimo, também multado com uma multa de 500 mil meticais e 3 anos de inibição ao exercício de cargos sociais e de funções de gestão em instituições de crédito e sociedades, César Augusto Martins Ferreira Gomes, também multado em meio milhão de meticais e 3 anos de inibição ao exercício de cargos sociais e de funções de gestão em instituições de crédito e sociedades, Luís Magasso Júnior, multado também em 500 mil meticais e 3 anos de inibição ao exercício de cargos sociais e de funções de gestão em instituições de crédito e sociedades, João Luís Fernandes Jorge, também multado em meio milhão de meticais e 3 anos de inibição ao exercício de cargos sociais e de funções de gestão em instituições de crédito e sociedades, Rui Manuel Fernandes Pires Guerra, multado igualmente em 500 mil meticais e 3 anos de inibição ao exercício de cargos sociais e de funções de gestão em instituições de crédito e sociedades, Paulo Dambus Marques Ratilal, multado em 300 mil meticais e 2 anos de inibição ao exercício de cargos sociais e, por fim, Luís Tiago Lima Moura Valença Pinto, multado em 300 mil meticais e 2 anos de inibição ao exercício de cargos sociais e de funções de gestão em instituições de crédito e sociedades. Estes são os ex-membros do Conselho de Administração e da Comissão Executiva do Moza Banco que são implicados na deterioração da situação financeira e prudencial da instituição desde dezembro de 2015 até ao período de intervenção pelo Banco de Moçambique em setembro de 2016 através da aplicação das providências extraordinárias de saneamento.